Salve, salve galera, Henrique Santos na cena, e hoje galera, vamos de Saratoma para Angolete. Se gostarem, já sabe né, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo. O like me motiva pra caralho a postar vídeo. E se esse vídeo tiver bastante like, quarta-feira agora já solta outro vídeo. Galera, antes do vídeo acabar, dê uma passadinha no canal dos meus parceiros, Rony Cavaco e Riva Best. Vou tá deixando o link do canal deles na descrição do vídeo. É isso aí galera, se gostou já sabe né, deixe o like. Valeu galera, tamo junto, e curta aí o vídeo. É nóis! Toma, toma, todas elas que gostar de fazer. Toma, toma. Quero ver, quero ver, quero ver você fazer. Quero ver, quero ver, quero ver geral fazer. Atenção, atenção, vou misturar tudo hein. Misturei a sarradinha junto com o toma, toma. Sarraduma, saraduma, 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 saraduma. Vou desafiar todas elas que gostam de dançar Todas elas que gostam de sarrar Todas elas que gostam de dançar o tom Todas elas que gostam de fazer o tom Quero ver, quero ver, quero ver você fazer Quero ver, quero ver, olha que sucesso Atenção mulheres, eu misturei tudo, sarrando e tomando Misturei a sarradinha junto com o Toma Toma a Sarra Toma a Sarra Toma samba Treme outra vez, treme outra vez Lá, vá, vá, vá Treme, 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 treme Treme outra vez, treme outra vez Vamos de cima!